E se bota a cara fica sem, não vai sobrar ninguém Baixada mandou falar, é que o fuzil tem mais de cem Granada tem também, se subir vai capotar E se bota a cara fica sem, não vai sobrar ninguém Baixada mandou falar, é que o fuzil tem mais de cem Granada tem também, se subir vai capotar E se bota a cara fica sem, não vai sobrar ninguém Capital mandou falar, é que o fuzil tem mais de cem Granada tem também, pra mandar vocês voar Porra nessa profissão perigo, meu nome tá envolvido Então vou representar, mandar um salve pros amigos Muito deles oprimido, a liberdade vai cantar Na rua não tá fácil não, é vários vacilão Que não sabe o que é respeito, mas que Deus queira sangue Bom que não dependa de nós não, porque a cobrança é daquele jeito E nessa vida que nós leva, ninguém se desespera Matar ou morrer tanto faz, aqui ninguém foge da guerra Então dizem, toca as peças, é assim que nós pegamos a paz O veneno é nóis E se bota a cara fica sem, não vai sobrar ninguém Baixada mandou falar, é que o fuzil tem mais de cem Granada tem também, se subir vai capotar A contenção na favela é dia, noite, noite e dia Sempre atento na viela e no rádio Nós comunica e assona, vapor na responsa Que alerta na vigia Se eles brotam, dá um salve E avisa lá pra cima Que se os coxas subir Nós vai sumir no morro Hoje nós da fuga Hoje nós da fuga Hoje nós da fuga Amanhã é fuga de novo Hoje nós da fuga Amanhã é fuga de novo Estoura, 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 estoura Estoura os fogos na favela Destrava, solta os pipoco Hoje nós da fuga Amanhã é fuga de novo Hoje nós da fuga É o bloco criminoso, hein? É o bloco criminoso, hein? É o bloco criminoso, hein? A fuga é de evoque azul Tô de fuga na baixada, eu tô de evoque azul Olho grande que é dinheiro, vai tomar no Tô de fuga na baixada, eu tô de evoque azul Olho grande que é dinheiro, vai tomar no Então pega a visão, no que eu vou te falar Tava na correria, chamou no celular Era uma vida mil grau, ideia do patrão Ô moleque tá de carro, vai buscar nossos quilão Chegando no local, no estilo tipo Colômbia E tinha branca fina, na brisa da maconha De repente sujou, e apareceu a blazer E foi da coetagem, mano, vamos sair quente Tô de fuga na baixada, eu tô de evoque azul Olho grande que é dinheiro, vai tomar no Tô de fuga na baixada, eu tô de evoque azul Olho grande que é dinheiro, vai tomar no Vai tomar no Vai tomar no Os modinha vão ver, não vão entender O nosso progresso, a postura e o proceder Os modinha vão ver, não vão entender O nosso progresso, nossa postura e o proceder Tem a R10, arruguei com luneto, G tá no tripé Tem também ponto 50, só Deus é fiel O justo é chapa quente, é tudo no meu nome DJ, descarrega os print, os modinha vão ver Não vão entender o nosso progresso, nossa postura e o proceder Os modinha vão ver, não vão entender o nosso progresso Nossa postura e o proceder Cipher 300, vai pensando Tá ligado que aqui dentro que nós estamos vivendo E a família lá fora, e vem sofrendo e sofrendo Caminhamos pelo certo, para não se machucar Até as onze, até as quatro, o chicote vai estralar E aí então, eu carrego na memória Que o sangue bom, vai ter fruto de vitória Sabe por quê? Não tive eu tão temativa É fé em Deus É um poradão na pista Eu sei que eu vou E vai chegar a liberdade Eu sei que eu vou Em busca da minha felicidade Eu sei que eu vou São frutos da minha memória Eu sei que eu vou Eu tenho fé na nossa vitória Hoje acordei E dei bom dia Pros meus manos Da minha cela Do dia a dia Desse cotidiano Hoje eu falei Que sempre tá na lembrança Aquela casa Mas não fale Quanto a vida é esperança E eu lembrei Tá chegando a reta final Papai Noel Quero de presente de Natal Muita saúde Dinheiro e muita prosperidade Mas em primeiro Eu vou querer nossa liberdade E eu lembrei Tá chegando a reta final Quero de presente de Natal Muita saúde Dinheiro e muita prosperidade Mas em primeiro Mas em primeiro Liberdade É a Copa da Baixada E se bota a cara Fica sem Não vai sobrar ninguém Baixada manda falar É que os Búzio tem mais de cem Pra nada tem também Se subir vai capotar Se bota a cara Tchau